E aí galera, beleza? Sou o Cacá Barros e hoje nesse vídeo vou passar pra vocês algumas dicas aí pra quem tá querendo participar do concurso do SGT, o SGT Guitar Contest, mas tá meio perdido aí né pra criar uma versão, pra pensar no solo e eu pretendo fazer vários vídeos iguais a esse cada um usando uma backing track diferente e nesse vídeo eu vou usar a backing track pop eu acho que é pop o nome dela, enfim, vocês vão ver qual que é e bom, enfim, se você tá interessado no assunto, se você é novo, se inscreve aí no canal, deixa seu like e fica à vontade nos comentários, beleza? Então, já vou começar aqui, vou passar pra vocês algumas ideias, tipo assim, como que eu faria pra criar uma versão possivelmente até o final do concurso eu vou fazer uma versão de não participante em algum solo, em alguma backing track mas a ideia aqui é passar pra vocês, tipo, mais ou menos o meu raciocínio, né? como que eu penso e tal, o que eu faria, mas não significa que o que eu falar aqui vai ser decisivo pra você se dar bem no concurso, porque eu sou um dos jurados, então não quero levar esse vídeo como uma fórmula do sucesso pra você saber como ganhar o concurso, não só vou passar umas dicas baseadas nas minhas ideias, em como eu faço geralmente quando eu vou criar algum solo pra concurso ou algum solo em geral que a ideia é mais ou menos a mesma, né? e uma coisa só que eu digo pra vocês sobre a questão do julgamento é que, assim, ó, eu quero julgar a música com os meus ouvidos, tá? eu não quero julgar a música com os olhos ou seja, se você fizer um solo que é muito exibicionista, mas não tem aquela coisa assim que chama a atenção, sabe? no áudio, aquelas frases bonitas eu não vou dar muita bola pro seu solo, a real é essa, tá? então pense nisso pense que você tem que fazer o solo pensando em escutar ele em não assistir ele, né? não colocar... não pense que se você for o mais rápido possível colocar as frases mais difíceis você vai ganhar, porque não, entendeu? tem que ganhar mesmo na musicalidade fazer uma coisa que soe bem junto com o backing track e tal e aí vamos lá eu vou fazer aqui então, né? a primeira coisa que eu faço eu escolhi o backing track, né? escolhi mas eu vou pegar e vou achar o BPM dele no caso desse backing track aqui ele tá em 125 BPM tá bom? então, achei o BPM agora eu vou fazer uma coisa que é muito importante embora pareça óbvio mas é muito importante que é o que? eu vou escutar o backing track, tá bom? então eu vou prestar atenção nas nuances possivelmente eu faça um mapa dele tipo assim, dividir as partes falar, ó, essa parte que o backing track tá mais leve essa parte que tá mais pesado então vamos ouvir e vamos prestar atenção beleza? eu vou dar um play nele aqui agora e aí a gente vai sacar como é que vai ser deixa eu pegar ele aqui vamos colocar ele aqui já no pra começar no no próximo compasso aí ele vai começar e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora eu vou pegar e eu vou ouvir mais uma vez Pra eu fazer a cifra dos acordes Então eu tenho ali, eu sei que eu já começo um Dó Sostenido Menor Aí eu tenho um Si, um Mi Sostenido e um Lá Vamos ouvir agora inteiro pra ver como é que vai ficar isso aí A Cifra dos acordes A Cifra dos acordes Beleza, tô com o mapa dele pronto Então eu tenho três vezes Dó Sostenido Menor, Si, Mi Sostenido e Lá Sendo que a segunda vez é mais rápido Aí na segunda vez Ele dá essa, estende mais o Lá Beleza, terceira vez normal Segunda vez é Dó Sostenido Menor, Si e Lá Aí a hora que fica pesado Dó Sostenido Menor, Si, Mi Sostenido e Lá Dó Sostenido Menor, Si e Lá Aí eu tenho um Si que dura quatro tempos Três, quatro E o final Opa É, Fostenido, Mi Sostenido e Lá Bambam, Bambam, Bambam Beleza E aí finaliza no Lá Ótimo Então agora eu já tenho a harmonia do meu Backing Track Que tá em Dó Sostenido Menor O Mi Maior, 100% tonal Não vou precisar me preocupar com nenhuma situação modal Nenhuma modulação Tá de boa, tá ali Pentatônica, escala maior, menor Penta Blues e acabou Então eu já sei mais ou menos o que eu vou usar E agora eu vou inserir esse pensamento na dinâmica Como que eu faço pra pensar? Bom, eu vou Como o Backing Track ele é melódico, né Ao meu ver é um popzão assim bem gostoso, né Eu não vou pensar em colocar muitas frases, assim Muita coisa rápida Eu vou tentar investir na melodia E é claro, eu vou colocar algumas coisas mais rápidas também, né É, e aí eu vou Então assim, 125 BPM É um BPM que eu sei que dá pra colocar cestina, né E dá pra colocar semicolcheia também A cestina, ela é um pouco mais puxada Mas dá, né E a semicolcheia também Então eu vou fazer algumas ideias aqui, né Pensando na melodia De repente eu posso criar uma melodia, né E ver o que rola Vamos tentar aqui, ó Vamos colocar aqui É... E vai, vamos lá ver 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 Bom, já rolou alguma coisa, né Foi o primeiro take de todos, assim Que eu fiz, né E... Tentei colocar algumas melodias, né Depois a hora que a dinâmica aumentou Eu coloquei uma coisa mais rápida, né E aí no final Você viu que eu aproveitei ali, não Mas aí você pode colocar De acordo com os acordes Ou dobrando Também fica bom, né Enfim É... Acho que já ficou legal Esse take que eu fiz Então só pra dar ideia Só pra dar uma dica pra vocês De como se comportar, né Como eu faria no backing track Depois de repente eu posso lapidar Essa versão Mas o raciocínio que eu usaria Seria esse Tipo Começaria na parte mais de boa Investindo mais nas melodias, né E aí na hora que sobe a dinâmica Aí sim eu vou colocar Alguns leaks mais rápidos Algumas frases, né E depois eu vou tentar Fechar com alguma coisa Impactante, assim Não necessariamente esse bend que eu fiz Mas posso usar outros elementos também Tá Então espero que já tenha ajudado você aí Pra... Pra tentar criar sua versão Mais uma vez dizendo Isso aqui não é uma fórmula Pra falar que Que é assim que tem que fazer Que é assim que você vai Se dar bem no concurso Não é Tá É só uma linha de raciocínio Pra te ajudar Na hora de De criar Tá bom É Eu gosto muito De gastar um tempão Quando eu vou fazer um solo Pra concurso Né Eu gasto um tempo Assim Absurdo Dependendo do 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 De quando termina as inscrições Então por exemplo Mano Se o concurso da SGT Termina em setembro E a gente está agora em julho Eu É... No mínimo Meu solo ia ser postado em agosto Que eu ia trabalhar pelo menos um mês No solo Pelo menos Até ter certeza de um solo legal Colocar assim Né Vários elementos Algumas coisas Pra tentar Chamar atenção Pra tentar destacar Escolheria um timbre Que combinasse Isso também faz Parte do processo A parte da timbragem É muito importante É que eu coloquei um timbre aqui Que eu uso E já ficou bom No backing track E boa Beleza Mas enfim Espero que tenha dado uma luz Aí pra vocês Futuros participantes do concurso Tá E mais pode ficar tranquilo Porque mano Usa Vai no seu coração Se você é um cara Que gosta de improvisar E gosta de ficar colocando ali Um playback E ver o que sai na hora Também rola É o que eu te falei O que vai contar Na hora do julgamento É se você tem uma execução legal E principalmente Se você tá conseguindo emocionar Né Eu quero fechar o olho Ouvir o solo E falar Mano Que solo lindo Sem precisar Ver as técnicas Sem precisar me impressionar Assistindo Eu quero ouvir E falar Cara Esse solo tá animal Então é esse solo aí Que eu vou votar Pra ficar lá em cima Beleza A ideia é essa Tá bom Então é isso aí Quem quiser estudar comigo Saber mais sobre os meus cursos Tem aí minha plataforma Improvisar na guitarra.com Que você pode acessar Ou pode entrar em contato comigo Através do e-mail também Pra saber mais sobre os cursos Sobre aulas via Skype E afins Tá bom Grande abraço Valeu Tamo junto E boa sorte pra todo mundo Aí no SGT Guitar Contest É nóis Tchau 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 Tchau